E o seguinte, tem o posto de madeira que caiu, que a grande maioria desses postos da CE continuam velhos de madeira e caindo, eu chamo de posto de namorado, porque eles estão encostados um no outro, fios soltos, então você muitas vezes, você chegava, não podia tirar porque tinha energia, você sabe a problemática com a CE que nós tivemos, espero que a gente tenha uma governança melhor a partir de agora. Aliás, eu queria saber, prefeito, como é que está a relação com a concessionária? Aliás, vou dizer um fenômeno aqui, vou dizer o seguinte, não avançou? Deixa eu dizer o seguinte, nós estamos na terceira reunião lá no Ministério Público, eles levam mais advogados do que engenheiros, isso já é um pretexto que não quer acertar, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso aceitar que as podas que ladeiam as redes elétricas sejam da prefeitura, isso não está correto, eu não vou assinar um acordo nem que a vaca tussa desse jeito, e se eles não fizerem, eu vou fazer e vou cobrar. Agora eles começaram, eles não podavam, eles não podavam, agora começaram a podar contra a gota e não avisam a prefeitura, então eu vou dar dois exemplos, porque eles estão nos ouvindo. 24 de outubro, com o Quintino Bocairão, nesse final de semana, foi lá e podaram as árvores, eles não avisam a prefeitura, a prefeitura tinha limpado a 24 de outubro, aí voltou a sujar, deu um 5B, olha, está sujo de novo, a Céia podou e não avisou. Na vida Guaíba, na praia mais raiz da cidade que é a Ipadema, que é a minha praia, eles fizeram a mesma coisa na vida Guaíba, então nós temos que acertar esse protocolo de intenções, da poda das árvores e da energia com o Céia. Evoluiu pouco, tem que evoluir muito ainda, mas as podas, eu não, ou eles aceitam isso, ou eu vou discutir esse assunto e vou cobrar essa conta na justiça, porque eu não vou, eu não vou pagar com o dinheiro de Porto Alegre aquilo que a companhia tem obrigação de fazer. Quando ela fez a concorrência e participou, ela sabia as regras do jogo, ou ela não sabia que a cidade era arborizada, ou ela não sabia minimamente como é que é as coisas em Porto Alegre, então não, eu não aceito isso. Céia tem o segundo papel, que é o papel da energia, e o terceiro é cortar fios e enterrar fios. Eu determinei, por uma ordem de serviço, porque é o que me compete, eu não liberarei nenhum loteamento novo, cidade nova, é aquela que não tem edifício, que não tem casa, se a gente fez um parcelamento do solo, seja na Ípica, seja no 4 Distrito, esse eu não libero mais, se os fios não estiverem enterrados. E aí é uma questão de mercado. Resolve o empresário com a CEA, resolve os... E se a CEA não der autorização para enterrar fios? Eu não libero, eu não libero, e aí eu tenho poder, o prefeito tem poder sobre o solo urbano, então enquanto licenciador... Os próximos empreendimentos em Porto Alegre, então, loteamentos... Novos, mas não é onde se dá, existente, se eu for aqui, não tem como fazer isso, aqui é a ideia aérea. Sim, locais que hoje não tem, que é tudo mato. Vou pegar, o lado da CEASA tem um loteamento lá para ser liberado, às vezes eu germano, isso não libera, porque hoje você parcelava o solo, fazia as bacias de contenção, o arruamento, o cara pegava aquele projeto num pendrive, levava para a CEA e a CEA, aí fazia a rede, agora não. Se ele não der autorização de fio enterrado, eu não libero o loteamento. Mas esse é o caminho, né? O empreendedor quer, quer custear isso, a CEA não está autorizando. Bom, mas então eles que resolvem entre eles. Aliás, eu disse isso ao presidente nacional, que aliás é um cara, um bom quadro, que é o Sandoval, esteve aqui, sob a convite do governador, depois até almocei com ele, e ele tem essa compressão. Tem que haver uma mudança na legislação nacional. Você tem que mudar, você não vai resolver tudo isso de uma hora para outra. Se você tiver uma legislação dizendo, olha, vou subir um pouquinho a tarifa, porque isso tem uma empresa tarifa, mas eu vou enterrar fios, eu sei que a população vai compreender.